6 Remédios caseiros para tratar a gengivite de forma natural Os remédios naturais contra a gengivite não devem substituir o tratamento médico. No entanto, podem servir como um complemento para aliviar os sintomas. Você se atreve a experimentá-los. A gengivite é uma condição de saúde bucal, que surge quando as gengivas se inflamam e ficam avermelhadas devido à infecção de algumas bactérias. Ela costuma se originar a partir dos depósitos de placa, ou seja, do acúmulo de resíduos de alimentos que, em geral, acontece devido à minha higiene. Embora muitos casos sejam de caráter esporádico, é fundamental realizar um tratamento oportuno para evitar complicações e doenças mais graves. Além disso, visto que os micróbios continuam se proliferando, essa condição pode causar dor, é, entre outras coisas, mal-hálito, sangramentos e úlceras. 6 Remédios caseiros para tratar a gengivite Antes de conhecer os remédios caseiros para tratar a gengivite, é importante destacar a importância de ir ao dentista. Embora alguns ingredientes possam ser benéficos contra esse problema bucal, o profissional deve ser responsável por fornecer um diagnóstico e tratamento adequados. A gengivite é uma doença que pode levar a problemas mais graves, como o período ontite e perdo dentária. Daí a importância do atendimento profissional e de tratamentos especializados. De acordo com informações da Clínica Mayo, pode ser necessário Realizar uma limpeza dental com profissional Restauração dentária, se necessário Higiene bucal reforçada Acompanhamento odontológico regular Sabendo disso, deve ficar claro que os remédios caseiros são apenas um complemento contra esse problema. Eles podem ser usados durante o atendimento profissional ou como complemento do tratamento, desde que o dentista concorde. Você se atreve a experimentá-los? 1. Limão para tratar a gengivite O primeiro da lista é o suco de limão Embora não haja evidências relacionadas à prevenção ou tratamento da gengivite, acredita-se que seja benéfico graças às suas propriedades anti-inflamatórias e antimicrobianas. Além disso, na cultura popular, tem sido usado contra o mau hálito. Ingredientes Suco de meio limão 1 copo de água morna 200 mililitros Prepara o esprema O suco de meio limão Acrescente-o a 1 copo de água morna e dilua bem. Modo de uso Use o líquido como um enxaguante bucal e faça bochechos durante 2 minutos. Cuspa e repita o tratamento 2 vezes por dia. 2. Óleo de tomilho Depois, temos o óleo de tomilho, cujas propriedades antimicrobianas podem ser usadas para combater micro-organismos que inflamam as gengivas, conforme sugerido por um estudo publicado no European Journal of Dentistry. Ingredientes Meio copo de água morna 100 mililitros Meio colher de chá de óleo de tomilho 2 gramas Preparo de lua O óleo de tomilho em meio copo de água morna Modo de uso Faça bochechos com a bebida durante 1 ou 2 minutos. Repita o procedimento depois de cada refeição principal. 3. Bicarbonato de sódio e água oxigenada Um enxaguante bucal caseiro de bicarbonato de sódio e água oxigenada pode efetivamente reduzir os sintomas desconfortáveis causados pela gengivite. No entanto, seu uso não é recomendado, pois pode corroer o esmalte e queimar a cavidade oral. Segundo uma pesquisa publicada em Compendium of Continuing Education in Dentistry, o bicarbonato é bactericida contra a maioria dos patógenos periodontais. No entanto, não é superior aos tratamentos convencionais. Portanto, deve ser usado com muito cuidado e de maneira pontual. Nunca regularmente. Ingredientes 1 copo de água morna 200 ml 1 colher de chá de bicarbonato de sódio 5 gramas 2 colheres de sopa de água oxigenada 20 ml Preparo o misture o bicarbonato em um copo de água morna e acrescente a água oxigenada até diluir bem. Modo de uso Enxague a boca com o líquido e faça bochechos durante 2 minutos depois da escovação. Evite usar mais de duas vezes ao dia, já que pode ser um pouco abrasivo. 4. Aloe vera para gengivite Como os outros ingredientes da nossa lista, o gel de aloe vera é um produto antibacteriano e anti-inflamatório, que combate o inchaço das gengivas, ao mesmo tempo que diminui o crescimento de micróbios. De fato, suas propriedades foram comprovadas em um estudo publicado no jornal of Indian Society of Periodontology, que determinou que o aloe vera tinha uma importante propriedade anti-inflamatória que pode ser usada, como um complemento à terapia mecânica, para tratar a gengivite induzida por placas. Ingredientes 3 Gotas de óleo essencial de melaleuca 2 colheres de sopa de gel de aloe vera 30 gramas Prepara o misture o gel de aloe vera com as gotas do óleo essencial. Modo de uso Aplique o tratamento sobre os dentes e gengivas, e deixe agir sem enxaguar. Repita seu uso duas vezes por dia. 5. Vinagre de maçã O vinagre de maçã contém uma substância chamada ácido acético a qual foi atribuída propriedades antimicrobianas. Portanto, é frequentemente usado para combater o crescimento bacteriano que causa a gengivite. No entanto, as evidências a esse respeito são limitadas e mais pesquisas são necessárias. Ingredientes 1 copo de água morna, 200 ml 2 colheres de sopa de vinagre de maçã, 20 ml Prepara o misture o vinagre de maçã com um copo de água morna e dilua bem. Modo de uso Faça bochechos com a bebida pela manhã e à noite. 6. Óleo de coco para gengivite Por fim, o óleo de coco é igualmente importante. Esse produto possui propriedades antibacterianas, que podem reduzir efetivamente a placa que se forma nos dentes e ao redor das gengivas. De fato, isso foi concluído por uma pesquisa publicada em 2015 no Nigerian Medical Journal, que, além disso, observou que esse óleo diminuiu o risco de gengivite induzida pela placa. Ingredientes 2 colheres de sopa de óleo de coco, 30 gramas 1 colher de chá de bicarbonato de sódio, 5 gramas Prepara o misture o óleo de coco orgânico com a colher de chá de bicarbonato de sódio até conseguir uma pasta espessa. Modo de uso Coloque o produto sobre a sua escova de dentes e escove como de costume. Use uma vez ao dia, sem se ceder. Você tem sintomas de gengivite? Lembre-se de que o principal é procurar um profissional, antes que você apresente uma complicação. Use esses remédios apenas, como um complemento ao tratamento prescrito.